Boa noite, Marina. Trazemos agora então os destaques da área da segurança pública. A Brigada Militar, ontem, às 12 horas e 20 minutos, com atendimento a acidente de trânsito na RS-126, no trecho que compreende Caseiros e Ibiraiaras. Um acidente envolvendo uma caminhonete saveiro e uma parati somente os condutores dos veículos lesionados. Foram encaminhados até o Hospital São José, em Ibiraiaras, para atendimento. Às 12 horas e 30 minutos, atendimento de arremesso de objetos para o interior do Presídio Estadual de Lagoa Vermelha. Foram feitas buscas para localização do indivíduo que arremessou, mas não foi mais localizado. Um dos pacotes arremessado ficou preso na rede, nele continham três celulares, e o outro foi apreendido no pátio pelos agentes prisionais. Às 20 horas e 30 minutos, foi realizada a prisão de um indivíduo. Uma briga aconteceu na rua Júlio Fagunes Ferreira, bairro Boa Vista. Um homem foi socorrido pelo SAMU, encaminhado até o Hospital São Paulo local, onde foi dada a voz de prisão. Foi encaminhado até a DP para o registro e, logo após, foi conduzido ao Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, pois era foragido do sistema prisional de Caxias do Sul. Às 23 horas e 30 minutos, registro de ocorrência de incêndio doloso na mesma rua, no bairro Boa Vista. Um incêndio em duas residências. Segundo as informações, o incêndio foi em decorrência da briga que havia ocorrido no local. O corpo de bombeiros, com atendimento à meia-noite, ocorrência de incêndio no bairro Boa Vista, na rua Júlio Fagunes Ferreira. Duas casas foram queimadas totalmente e uma terceira foi atingida, mas foi conseguido o controle das chamas. Foram utilizados 9 mil litros de água neste trabalho. Às 21 horas e 30 minutos de ontem, o corpo de bombeiros realizou a remoção de fonte de perigo na rua Coronel João Lúcio Nunes Centro. Um enxame de abelhas estava embaixo da escada da residência. A Polícia Civil de Lagoa Vermelha, com registro de 10 ocorrências de violência doméstica, desde sexta-feira, dia 7, com pedidos de medidas protetivas. Com registro também do incêndio doloso que ocorreu na rua Júlio Fagunes Ferreira, a comunicante informou que ontem o seu filho impediu o autor de espancar os seus filhos, o qual estava armado de facão. O mesmo estava foragido do sistema prisional de Caxias do Sul. Foi preso, sendo que a casa da comunicante e a de Danora foram consumidas pelo fogo. O incêndio foi criminoso, aguardam perícia e o setor de investigação da Polícia Civil está trabalhando no caso. Estas as informações da área da segurança pública, os destaques para os telespectadores do Boa Noite Cidade.